Seja bastante. O que será desta que acalma a cidade, se progredir nesta vem velocidade, há de conter toda a elasticidade, ou transbordar sua capacidade. Tanto se fala na universidade, quanto mais gente maior tem cidade, é muita gente sem necessidade, é realmente uma diversidade. Qual futuro espera tal mocidade, que anda à procura da felicidade, em algum cantinho de privacidade, que tem água e eletricidade. O que será desta que acalma a cidade, se progredir nesta vem velocidade, há de conter toda a elasticidade, Vou transportar sua capacidade, só quero olhar para a veracidade, não há lugar para se ter falsidade. Nem suportar esta dolicidade, nem respirar toda a inseticidade, nem ingerir tanta publicidade, Nem acalmar toda a felicidade, e todo dia cresce de intensidade, os pais se casam com duplicidade, Os filhos nascem com triplicidade, desliguei o x da multiplicidade. Eu estou cheio de cumplicidade, nós estamos cheios de cumplicidade. O que, cacau, cidade, se progredir nesta vem velocidade, A de condocidade, há de condocidade, por transbordar sua capacidade, Teus olhos vou contemplar, adeus, 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 oh mãe querida, Eu dou-te a minha vida, de ti espero o céu.